Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a série Mar da Tranquilidade, nova produção sul-coreana da Netflix. Nesse vídeo eu faço uma análise sem spoiler para quem ainda não conhece a série e também faço um final explicado para quem já assistiu e ainda tem alguma dúvida sobre o que rolou naquele desfecho. Então, se você somente quiser conferir o final explicado, eu te ajudo. Aproveita e pula para esse minuto que tá aparecendo aqui em tela porque você vai exatamente para esse trecho. Antes disso, eu faço a análise sem spoiler. Mar da Tranquilidade conta com oito episódios e tem a seguinte sinopse. Uma equipe de astronautas são convocados para uma missão ultra mega power secreta na Lua. A missão deles é ir até uma base abandonada na Lua e recuperar uma amostra. Eles não sabem exatamente onde encontrarão essa amostra dentro da estação e nem exatamente o que é ela. Tudo que sabem é que precisam encontrar uma pequena cápsula com um líquido e trazer para a Terra. A base foi desativada há cinco anos atrás. Então, esses astronautas não sabem exatamente o que encontrarão lá. A única coisa que eles têm ciência é que precisam fazer essa missão em 24 horas e há apenas 10% de chance de sobrevivência. Contudo, quando eles estavam pousando na Lua, a nave deles falha e acaba ficando inutilizável. Ou seja, a missão deles era recuperar uma amostra. E agora eles precisam recuperar a amostra e serem resgatados. Bem, basicamente, essa é a sinopse resumida de Mar da Tranquilidade. Mas saiba que existe um pano de fundo nessa história. O planeta Terra está ficando sem água, então os oceanos secaram e as pessoas estão disputando o recurso. Existem classificações de acesso à água. Cada cidadão tem um cartãozinho que permite ele ter acesso a uma quantidade X de água. E, obviamente, todo mundo faz o que for necessário para conseguir um cartão com uma classificação mais alta. Logo de cara, dá para perceber que Mar da Tranquilidade levanta um debate sobre recursos finitos no planeta Terra, especialmente a água. E, nesse sentido, eu acho que a produção cumpre bem esse propósito. Ali há um certo tom obscuro e alarmista para como a sociedade está evoluindo. Eu gostei bastante de como abordaram a crise hídrica, todo o contexto de escassez de água e também como as pessoas arriscam a própria vida por irresponsabilidade de gerações anteriores. Contudo, 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 gente, eu senti que Mar da Tranquilidade não teve seu potencial explorado ao máximo. E, provavelmente, a série deveria se chamar Mar da Previsibilidade, pelo excesso de previsibilidade que existe no roteiro. É muito fácil para quem assiste a produção rapidamente sacar o que está acontecendo ali, assim como para os próprios personagens, também é fácil. Parece que, assim como a água, também há uma escassez de desafios para os personagens. A trama demora para evoluir, gente. Ou seja, temos alguns episódios melhores do que outros. Alguns plots não evoluem como poderiam e a história parece dar voltas. Até acho que existia trama suficiente para sustentar oito episódios. Porém, escolheram ficar dando ênfase para o drama pessoal da protagonista e criar um ar de mistério em torno disso. Logo, apesar de ser uma série de ficção científica, espere muito mais um suspense dramático. Ah, e se prepare, porque é aquele tipo de série que não tem medo de matar personagem. Inclusive, tiveram alguns personagens que foram apenas inseridos na história para morrer. Pelo menos, essa foi a minha sensação. Falando em aspectos técnicos, os efeitos especiais são decepcionantes em alguns momentos. Raramente isso me pega nas produções, eu não presto tanta atenção a ponto de ficar incomodada. Porém, como algumas vezes eu fiquei dispersa ao longo dos episódios, acabei reparando nisso. No geral, Mar da Tranquilidade é uma série boazinha. Ela não é ruim nem genérica e tem uma trama até que aceitável. Mas sabe quando você fica com aquela sensação que a série poderia ser melhor? Pois bem, foi essa a minha sensação ao finalizá-la. De toda forma, eu recomendo a produção para quem busca um sci-fi dramático. Mas tenha em mente que não é super boa como as outras produções coreanas que dominaram o top 10. E quem se pergunta se há possibilidade de uma segunda temporada para a série? Eu acho que sim, hein, gente? História com certeza existe. E boa vontade da Netflix? Provavelmente também, já que ela andou renovando várias séries aí coreanas. E aí, você já assistiu Mar da Tranquilidade? Se sim, segue comigo até o final do vídeo porque eu comento o final da história para quem ficou com alguma dúvida. E se você ainda não assistiu a temporada, pausa o vídeo. Não segue comigo porque senão você vai tomar muito spoiler. Então, já sabe, antes de sair do vídeo, deixa aquele like, beleza? Sem mais enrolações, bora comentar o final de Mar da Tranquilidade. Bem, para abrir essa segunda parte, vamos comentar aqui o que realmente aconteceu na Estação Balré. Bem, a estação, na verdade, era uma base de pesquisa para a água lunar. Bem, como é de conhecimento de todos que assistiu a série, existia uma espécie de água na lua. Essa água tinha um comportamento diferente. Ela funcionava como um vírus dentro de hospedeiros. Quando essa água tem contato com o corpo humano, ela se multiplica de tal forma que mata o hospedeiro, já que a pessoa morre afogada de dentro para fora. Então, o objetivo dos cientistas que estavam nessa base era tornar essa água segura para humanos. Ou seja, é extremamente valiosa porque ela pode curar a escassez de água que existe no planeta. Os projetos eram liderados pela irmã da doutora, que é a protagonista da temporada. E, basicamente, eles faziam estudos em clones humanos. Criancinhas, gente. Mas já falo disso. Aguarda um pouquinho aí. Esses experimentos faziam parte de um projeto do Ministério de Defesa Nacional. E a diretora desse ministério chegou à seguinte conclusão. Não eram seguras as informações que existiam ali dentro. E, por isso, ela decide matar todos os cientistas que abafaram aquele caso. Porque, pensa, como que o mundo iria reagir ao descobrir que a Coreia fez experimentos na Lua com clones de crianças para testar uma nova água? Seria, no mínimo, controverso, né? Então, a diretora mandou matar todo mundo e pensou que não existiriam sobreviventes. Porém, gente, acabou existindo uma sobrevivente. A Luna 073. Basicamente, os cientistas criaram clones daquela criança e existiram outras 72 que foram testadas, expostas à água lunar e não sobreviveram. Essa Luna 073 não apenas foi exposta à água e sobreviveu, como ela também foi transformada de certa forma por ela. De modo que ela consegue ser super forte, rápida e se curar utilizando a água. E não somente isso. Ela também é capaz de criar anticorpos para salvar outros humanos quando expostos a essa água. Basta lembrar que a Sun foi exposta à água, caiu uma gotinha na cara dela e ela pegou a doença da água. Mas, passa bem, não morreu, sobreviveu graças à Luna. Provavelmente, a Luna passou anticorpos para a doutora no momento em que mordeu ela. Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Eu lembro, hein? Ou seja, essa personagem pode salvar a humanidade. Ela pode ser a chave para compreendermos como que funciona essa água da lua. E é por isso que no finalzinho da temporada a doutora Sun e o Capitão Han estão super preocupados porque sabem que essa criança provavelmente ao voltar para a Terra voltar não, porque ela nunca esteve na Terra. Mas, ao ir para a Terra provavelmente ela ficaria em laboratórios sendo estudada. E é por isso que no finalzinho a doutora Sun até mesmo pensa em um plano alternativo para manter a Luna 73 em segurança. Ela pretende levar a criança até o Instituto Internacional de Biologia Espacial com o objetivo de continuar estudando a criança de uma forma mais neutra já que se essa criança voltar para a Terra muitos países irão disputá-la e até mesmo grandes corporações. E a água por direito deve ser de todos e não dos mais ricos ou controlada por governos. E antes de comentar a resolução do último episódio eu tenho que passar por duas pautas importantes. a irmã da doutora Sun e aqueles espiões. Como eu já falei para vocês a irmã da doutora Sun era a pesquisadora chefe naquela estação. Mas a estação foi fechada e todos os cientistas morreram por contato com aquela água. Então antes disso ela fez algo inteligente. Ela mandou uma mensagem para a irmã falando para ela encontrar a Luna. Sabe aquela cena nos primeiros episódios que a doutora Sun está no computador e ela recebe um monte de dados aí coloca uma senha mar da tranquilidade. Pois bem aqueles dados foram enviados pela irmã dela. E é exatamente por isso que essa doutora decide participar dessa missão especial na lua para recuperar uma amostra. Dessa forma ela pode compreender um pouco melhor o que era essa mensagem da irmã o que era a Luna e assim compreender também como que a irmã dela morreu. Quando a doutora encontra a criança e também o quartinho que ela morava ela compreende tudo e consegue ligar diferentes pontinhos. ela encontra juntamente da criança um disco rígido que tinha várias informações importantes sobre as pesquisas que aconteciam na estação. Ou seja a Luna era a chave para compreender absolutamente tudo o que acontecia naquela estação. Desde dados afinal ela estava com todas as informações até mesmo a cura para a doença da água lunar. Comentando sobre aquele segundo ponto que eu falei para vocês o que aqueles espiões queriam. Bem os dois espiões Hugsu e Yu faziam parte de uma organização a RX basicamente ela é uma corporação transnacional ela é formada por um grupo de mercenários espaciais que são financiados por corporações que trabalham para garantir recursos que podem ser vendidos por lances super altos ou seja recursos como a água da lua e eles estavam tentando sabotar a missão o tempo inteiro. E por que esses dois sujeitos toparam ser espiões? Bem não dá para afirmar certinho porque Hugsu aceitou ser um mercenário mas falando pelo Yu sim gente é possível ter uma explicação para isso antes disso ele trabalhava para o ministério de defesa nacional e fez parte da equipe que fechou aquela estação ou seja ele viu todos aqueles cientistas morrer por conta dele digamos assim então meio que ele foi tomado pela culpa e decidiu trabalhar para o inimigo bendito e explicado tudo isso vamos finalmente compreender o final da história bem o capitão Han acaba morrendo como a gente bem sabe né ele acabou ficando para fora da câmera porque ele descobriu que não tinha como ativá-la de dentro então ele precisava fazer esse processo manualmente estando do lado de fora parecia que ele tinha morrido dentro da estação porém não gente quando a água explode tudo ali pela frente ele acaba sendo empurrado para fora da estação e aí é o momento que ele consegue notar que a Luna tá vagando pela lua sem traje especial livre leve solta e até mesmo ela entrega aquele adesivo que a filhinha dele deu pra ele e assim o sujeito meio que morre em paz porque ele sabe que ele salvou a Luna e a Mostra né então ele sabe que a água um dia poderá chegar até a filhinha dele já que basicamente ela está atrofiando na terra por falta de água ou seja a morte dele o sacrifício dele vai representar uma esperança para a terra bem sabemos que a doutora Sun sobreviveu assim como a médica provavelmente a doutora vai sim conseguir levar a Luna para aquele Instituto Internacional de Biologia Espacial já que quando um resgate chega para buscá-las basicamente ela impõe uma condição ela quer dirigir a nave ou seja ela pode desviar da rota e ir para aquele instituto bem pessoal eu tentei sanar as principais dúvidas que poderiam surgir para quem me assiste se caso você ainda tiver alguma dúvida deixa aqui nos comentários se você também acha que eu fui equivocada em alguma parte não tem problema deixa aqui também eu te agradeço por ter assistido esse vídeo até agora não esquece comenta aqui embaixo o que você achou da temporada e a gente se vê em outra oportunidade beijinhos e tchau tchau ah não esquece o like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma